Você sabe como os governantes gastam o dinheiro do imposto que você paga? Não? É fácil! Acesse o portal Transparência da sua cidade, Estado ou do Governo Federal e fique por dentro dos gastos realizados com dinheiro público. No portal, você acompanha quantos órgãos públicos estão gastando com a saúde, a educação, as obras, os salários dos servidores, enfim, quanto arrecadam com impostos e onde aplicam os recursos. Então, acessando o portal, você pode fiscalizar a gestão pública e ajudar a controlar os gastos e o combate à corrupção. E se a informação que você deseja não estiver lá, você pode solicitá-la pelo e-Cidadão. Fiscalize, acesse o portal Transparência e exerça a sua participação cidadã. Transparência e exerça a sua participação.